Você confere se realmente recebe todas as vendas feitas por cartão de crédito e débito? Sabe se a taxa cobrada por cada operador está correta ou é a melhor opção? Veja o que aconteceu com o Sérgio. Quando sua loja de roupas passou a aceitar o cartão como forma de pagamento, sua vida mudou. Mas o dinheiro estava demorando muito para entrar. Sérgio se esforçava para entender onde estava o erro, mas cada vez se estressava mais na hora de fazer o fechamento de caixa. Quando ele ficou sabendo sobre o SPC conciliador, não teve dúvidas e contratou o serviço. Assim, ficou muito mais simples e rápido conferir as transações feitas por cartão de crédito, débito e ticket. Com relatórios completos e intuitivos, Sérgio consegue saber, facilmente, se a venda foi confirmada pela operadora, se o pagamento da parcela foi feito e se recebeu os valores em sua conta corrente. Agora, ele não se perde mais com as antecipações e está ainda mais seguro, pois tem o total controle do recebimento de suas vendas. Tudo isso sem gastar tempo nem esforço. Com a garantia de tranquilidade e segurança do SPC conciliador, Sérgio só se preocupa em vender, pois sabe que seu caixa está bem cuidado. O SPC conciliador faz o controle automático das vendas realizadas na loja e confere com os valores processados pelas operadoras dos cartões. Receba diariamente e-mails com resultados de suas vendas e tenha controle do que acontece em sua empresa. Se preferir, acesse pela internet ou aplicativo. Contrate você também o SPC conciliador e tenha mais segurança e tranquilidade no recebimento das vendas por cartão de crédito e débito. Se preferir, acesse pela internet ou aplicativo.